Sobre o processo de retomada de crescimento econômico do Brasil. O país, como sabemos, está saindo de uma recessão, que é a maior da história do país. Nós não podemos subestimar de fato, porque se não partimos desta realidade, nós não teremos condições de avaliar exatamente o que está acontecendo e o que tenderá a acontecer no futuro próximo e mais distante também. Nós vivemos a maior recessão da história do país, a recessão maior, não só em duração, como em profundidades, do que a depressão causada por a crise da Bolsa de 29 nos Estados Unidos e a depressão de 30 a 31. A mais profunda depressão do Brasil, recessão que virou uma depressão desde o início da medida do PIB brasileiro, no início do século passado. Portanto, é importante, em primeiro lugar, diagnosticar as causas. As causas são diretamente relacionadas à evolução das despesas públicas, que já é um processo de longo prazo no Brasil, mas que se acentuou nos últimos anos, conjugado com intervencionismo na economia e algumas questões políticas, o fato de que a confiança caiu fortemente e, em consequência, caiu também a atividade e o investimento e, como resultado, o emprego. Mas vamos olhar agora, começando a trabalhar com o diagnóstico e com o que está acontecendo já na economia com a causa principal do problema da economia brasileira, que foi a evolução das despesas públicas e, em consequência, a evolução da dívida. Até aí, poderia não ser um grande problema, não fora a conjugação da taxa de crescimento e da queda de confiança, do aumento da volatilidade, da queda da previsibilidade, tudo isso levou a um aumento da inflação, da taxa de juros, mediante um comportamento defensivo dos agentes econômicos e econômicos, e isto levou ao que, de fato, interessa, que é a carga de juros da dívida pública brasileira. E vamos ver como está evoluindo isso no Brasil nos últimos, basicamente, 15 anos, trabalhando com juros nominais como percentagem do produto. Muito bem. Se nós analisarmos, nós tivemos um pico disso no início de 2003, que foi uma fase de ajuste forte da economia brasileira, depois começou a cair, etc. E caiu até, basicamente, fevereiro de 2013, e depois começou a subir fortemente. Foi quando começou, de fato, a haver um aumento grande da desconfiança e um aumento grande de uma sensação de imprevisibilidade e de insustentabilidade da dívida pública. Porque nós tivemos aqui a carga de juros da dívida pública, nominalmente, como percentagem do PIB de 9%, e que, a partir daí, atingiu um pico no segundo trimestre do ano passado e começou a cair de lá para cá, e caindo muito rápido. Nós já vemos uma queda impressionante daquela época até agora, último número aqui do mês de fevereiro, caindo aqui quase três pontos percentuais do PIB. Três pontos de PIB. É muito relevante isso. A segunda questão é que, com esta retomada da confiança, que os índices de confiança empresariais de todos os segmentos da indústria, os índices de confiança do consumidor, melhorando muito, com a oscilação normal, desde o segundo trimestre do ano passado. Mas, muitos se preocuparam porque a retomada não foi tão rápida quando muitos esperavam. Muitos esperavam um processo de retomada rápido e forte. A razão é muito simples. Vamos olhar isto com calma. A alavancagem das empresas e das famílias. Uma recessão tão longa e tão prolongada, ela foi conjugada com um quadro que não é usual, para dizer o mínimo. Nós tínhamos recessão pronunciada, desemprego muito elevado, alta capacidade ociosa nas empresas, ao mesmo tempo, inflação elevada. Devemos convir que isso não é comum nos livros textos e na experiência internacional. E, ao mesmo tempo, juros muito elevados também. Então, é uma conjugação bastante complexa para a economia e é um processo normal que, com a recessão tão longa, ao mesmo tempo, taxa de juros elevada, faturamento caindo, o endividamento das empresas subiu muito forte. E as empresas tomaram a decisão, a partir do primeiro trimestre do ano passado, quando as perspectivas começaram a melhorar e as empresas começaram a tomar providência para diminuir o endividamento. Inicialmente, apenas com pagamento de dívida, mas, como houve também uma melhora do valor de mercado, a alavancagem de dívida líquida, valor de mercado, começou a cair fortemente. Fortemente. Esse número vai até dezembro, mas, se calcularmos até agora, ele continua caindo. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o que as empresas fizeram neste período, do segundo trimestre do ano passado até hoje, foi um processo muito forte de recuperação, recomposição dos seus balanços e, portanto, tendo muito mais condições agora de retomar a taxa de investimento, recomposição de estoques, etc. Como percentual da renda, nós vemos uma evolução aqui do endividamento das famílias também, à direita. Nós vamos ver claramente, primeiro, as empresas à esquerda, uma queda mais abrupta e acentuada, o que é um processo normal, pessoas físicas, um processo mais gradual, mas também já muito claro o que está acontecendo também com as famílias. Isto é, processo de endividamento já caindo, o que já dá condições para uma retomada gradual do crescimento, agora sim, com patamares de endividamento empresarial e familiar, já em níveis bastante razoáveis. E, a partir daí, nós olhamos as projeções de crescimento do PIB. A projeção do Ministério da Fazenda, de crescimento para 2017, é 0,5%. Esse número é baixo, aparentemente, baixo. Não, mas o número é baixo. Mas devemos levar em consideração o fato de que nós estamos trabalhando aí média contra média. Média de 2017 com média de 2016. Quando há, como houve uma queda muito forte do PIB durante esse produto, quando a média é medida, quer dizer, nós partimos de um crescimento de PIB, mesmo que elevado, de uma base baixa. Então, se nós formos aqui olhar aqui o PIB, colocando um PIB base 100 em 1900, base de 95, por exemplo, mas olhando nos últimos meses, e vamos olhar aqui a evolução trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior. Então, nós vamos ver como o PIB, caindo fortemente, começa a haver aqui uma evolução muito forte prevista para esse ano. Agora, como a base é baixa, o crescimento, mesmo que muito forte, o médio, a média de 2017 com a média de 2016 é apenas 0,5%. Porém, se nós formos comparar o último trimestre de 2017 previsto com o último trimestre de 2016, nós vamos ver que é um crescimento muito forte na margem. Isto é, é um crescimento projetado de 2,7%. Último trimestre de 2017, último trimestre de 2016. Outro dado ainda mais importante, o crescimento anualizado do último trimestre, isto é, se o crescimento do último trimestre ficar igual por quatro trimestres, isto é, por um ano, nós estaremos crescendo a uma taxa anual de 3,2%, isto é, nós entramos em 2018 crescendo 3,2%, 3,2% ao ano. Para um país que teve uma recessão de 3,6%, isto é uma evolução, de fato, muito importante, como fica claro aqui neste gráfico. Apenas voltando para deixar claro este ponto. A evolução aqui, o PIB, como ele cresce, cai e cresce de uma maneira muito forte, média contra média, por motivos de sair de uma base baixa de 1,5%, mas, na ponta, na margem, 2,7% no último trimestre, contra o último trimestre. E é isso que, em última análise, mede o desempenho atual da economia, o que está acontecendo na produção e as consequências disso para o emprego e para a renda. Paralelamente com a queda da inflação e a reação adequada do mercado de juros e das autoridades monetárias, o que nós vemos, então, é uma retomada do crescimento cada vez mais forte. Vamos falar agora das reformas que estão sendo feitas agora para que nós possamos garantir que essa retomada será consistente e sustentável através dos próximos anos. O primeiro e mais importante item para a discussão é, obviamente, a Previdência Social. Vamos olhar que o resultado é essencialmente negativo, inclusive da Previdência Rural, que tem sido muito discutido. Se nós olharmos os números em azul claro, nós vamos ver os números da Previdência Rural. E em azul escuro, quase preto, nós vemos a Previdência Urbana. A Previdência Urbana veio aqui com um déficit, teve um superávit nos últimos anos, caiu bastante e já tem um déficit também no ano 16. Mas o importante é mencionar que o déficit consolidado urbano e rural de 16 foi 150 bilhões de reais. É muito importante mencionar que isso tem sido muito questionado por algumas entidades de servidores públicos, etc., dizendo que não, a Previdência tem o superávit. Na realidade, é uma questão muito simples. Se levam em conta todas as receitas relacionadas à Seguridade Social e apenas despesas do INSS e do regime público. Então, tem uma série de despesas da Seguridade Social que não são computadas. Com o cômputo geral, todas as receitas e despesas, nós temos aí um déficit de 150 bilhões de reais. Aqui, no entanto, eu mostro uma outra coisa, que é um dado também impressionante. Vamos observar o seguinte, o que mede agora este próximo dado? De um lado, o gasto da Previdência com a percentagem do PIB. Brasil, está aqui. Será que é 13% do PIB hoje? Aqui. Aqui, Brasil, 13% do PIB. Que países gastam valores percentualmente parecidos com o Brasil? O percentual do PIB, evidentemente, proporcional à capacidade do país de produzir riqueza. França, Alemanha, França um pouco maior do que a Alemanha, a Alemanha fez uma reforma séria da Previdência Social. Mas nós temos aqui países que têm o mesmo nível do Brasil. E, interessante, Japão, um nível menor. O Japão tem uma despesa com previdência com um percentual do PIB menor que o Brasil. Muito bem. O que mede este gráfico horizontal? O que mede aqui o horizontal? É a chamada razão de dependência. O que é isso? É o coeficiente entre o número de pessoas de 65 anos ou mais, portanto, aposentados, na sua grande maioria, quase a totalidade, alguns não. Como sabemos, temos alguns exemplos aqui na sala, não é verdade? Agora, então, o número de pessoas com 65 anos ou mais, divididos pelo número de pessoas abaixo de 65 anos e, no entanto, já na idade considerada a idade ativa de 20 anos ou acima. Pois bem. O que é um dado impressionante? O Japão tem uma razão de dependência altíssima, isto é, quase, O número de pessoas de 65 anos ou mais é quase 50% do número de pessoas em idade ativa. É muito. No entanto, gasta menos com previdência com percentual do produto que o Brasil, por exemplo. Então, o Brasil, nessa faixa, tem apenas cerca de novo... Desculpe, razão de dependência, nós temos aqui o Brasil e o Japão. O Brasil também, com um patamar coincidentemente próximo de 13%, 13%, 14%. Então, o que acontece? O Brasil é um país ainda relativamente jovem, do ponto de vista populacional, demográfico. O número de pessoas de 65 anos ou mais, comparado com aqueles de 20 a 64, é de apenas 13%. No entanto, o gasto com o PIB é similar àqueles países mais amadurecidos. Isso mostra a insustentabilidade desse rício. A outra coisa é a chamada taxa de reposição. Entre o valor da aposentadoria média e o valor do salário médio daqueles que se aposentam. No Brasil, a taxa de reposição é 76%. A média de salário da aposentadoria é de 76% do salário médio das pessoas que se aposentam. Média dos países europeus, 56%. Então, o Brasil, nesse aspecto, de novo, evidentemente, que o Brasil tem um nível de renda menor, que é esses países, o salário menor. Mas o fato é que, no Brasil, nós temos um nível de aposentadoria que é maior do que a média dos europeus. Tem apenas um país que tem uma média maior de todos esses da amostra, que é Luxemburgo. Continuando, o modelo atual incentiva a aposentadoria precoce. No Brasil, a idade média de aposentadoria, como vemos aqui, ela é... Não, vamos prosseguir aqui. Agora sim. A idade média de aposentadoria no Brasil, 59 anos, vírgula 4. Idade média do México, 72 anos. Só tem um país que tem uma idade média menor dos países da amostra, de novo, em Luxemburgo. A média da OECD, 34 países relevantes, 64 anos. Nós podemos ver aqui, México, 72, Coreia, 71, Chile, 69, etc. Nova Zelândia, 67, Estados Unidos, 65, etc. Em resumo, o Brasil é um país mais pobre, condições de trabalho mais difíceis. Isso é verdade. Agora, se compararmos com o México, condições socioeconômicas bastante parecidas com o Brasil, a média de aposentadoria é 72 anos. Portanto, de novo, coloca-se uma difícil questão de sustentabilidade. Nos debates e conversas com parlamentares, eles questionam, às vezes, eu digo, olha, eu seria altamente favorável a que todos os brasileiros tivessem o direito de se aposentar aos 50 anos de idade. Por que não? Dependendo de gosto, eu gostaria de dar esse direito a todos. O problema é que alguém tem que pagar. Quem paga é a sociedade brasileira. E aí é que começa o nosso problema. Então, este é o quadro. Apenas, então, para deixarmos claro, voltando no gráfico anterior, é a taxa de reposição, que é o percentual do salário comparado com a aposentadoria, ou melhor, da aposentadoria com o salário, o Brasil 76, e nós temos aqui a União Europeia com 56, avançando agora a idade média de aposentadoria, conforme mencionamos. Se nada for feito, isso não vai caber no teto dos gastos. Isto é, mesmo que as despesas, todas as demais despesas, diminuíram bastante, de 45% para 33%, nós temos aqui ainda um excesso de gastos. E é importante dizer que o teto foi uma mudança constitucional da maior relevância. Quer dizer, o país começou a crescer quando todos os agentes econômicos e a sociedade começaram, de fato, a acreditar que o teto seria aprovado e que, portanto, nós estaríamos revertendo a situação do Brasil. O processo de discussão é intenso, isso gera muito debate, muita preocupação também, porque vai mudar, não vai mudar. Eu acho o seguinte, é importante mencionar que há uma consciência cada vez maior se haver uma reforma da Previdência e que preserve os itens fundamentais, que é um processo em discussão no âmbito do Congresso Nacional. Continuando, de novo, se nada for feito, as despesas da Previdência com percentagem do produto continuam a aumentar. E eu vou passar rapidamente por esse gráfico, para explicá-lo totalmente, demoraria um pouco de tempo, não vamos parar por aqui, vamos apenas chegar à conclusão, é de que, para captar o mesmo volume de poupança nacional, nós temos que pagar mais juros para financiar o Estado, para financiar as empresas e o consumo, com mais gasto público e, em resumo, com a Previdência mais generosa. Então, é importante mencionar que o controle do gasto público, que, em última análise, vai gerar uma queda da taxa de juros estrutural, com uma queda da capacidade do país de produzir mais barato e melhor, e, portanto, gerando mais emprego e mais renda. Eu vou mencionar apenas, também, sem detalhar em excesso, porque muitos já podem ter analisado esse assunto, é a questão do chamado ambiente de negócios, que é a tração literal do inglês, ou a medida do Banco Mundial, o Banco Mundial chama isso de doing business. Eu prefiro traduzir isso para o português, não literalmente, mas vamos chamar de facilidade para produzir no país. E aqui é uma comparação com os chamados países da fronteira. As fronteiras são os mais produtivos do mundo e é onde é mais fácil produzir, menos complicado produzir. Nós vamos ver que a fronteira colocada a 100, tem um grupo aqui de países, Rússia, México, Colômbia, Peru, Chile, que estão aqui ao redor de 70% da fronteira, que são aqueles países mais produtivos, países tipo Singapura, Finlândia, o Canadá chega perto, são os países onde o ambiente de produção é mais favorável. O Brasil está aqui embaixo, já esteve junto com a Argentina, caiu, hoje está um pouco mais baixo, tem algumas evoluções importantes da Rússia e do México, que tem evoluído nesse quesito. Em resumo, então, isto é algo muito importante. Por quê? Porque existe, há uma outra medida, que eu também não vou demorar demais, mas isso aqui é uma medida elaborada pelo Banco Mundial, em que faz uma correlação entre o PIB per capita do país, por habitantes, e o índice da facilidade de produzir, ou do do e-business, do Banco Mundial. E nós vamos ver que o Brasil está aqui, evidentemente, não muito bem colocado, nesse índice da facilidade de produzir, e uma renda per capita de acordo, até um pouquinho mais que a média mais baixa. E que, caso haja um progresso, por exemplo, para este nível, nós teremos, como consequência, é um aumento esperado da renda per capita, como estamos vendo aqui. Isto aqui é o produto per capita, e nós vamos ver que, quanto mais facilidade para se produzir no país, nós temos uma tendência, segundo uma medida global do Banco Mundial, de ter os países ter uma renda per capita maior. Em resumo, é um trabalho grande que está sendo feito. Eu vou mencionar alguns itens muito importantes, por exemplo, itens de crédito, cadastro positivo, duplicata eletrônica, mudanças na lei da alienação fiduciária, mudança na lei de falências, a criação da letra imobiliária garantida, tudo isso, em última análise, vai resultar na queda do spread, na queda dos juros, em última análise. Alguns falam, mas o cadastro positivo já tem, já foi aprovado há um bom tempo. É, é verdade. Só que o cadastro positivo hoje, para aqueles que já operaram, conhecem bem, o cadastro positivo, o cidadão ou cidadã têm que mandar uma notificação dizendo que eles querem ser incluídos no cadastro positivo. Pouquíssimo a gente faz isso, não funciona. Nós vamos inverter o processo. Todos estarão incluídos automaticamente, a não ser que o cidadão ou a cidadã opte por não ser incluído. Está bom, direito, aí tudo bem. A pessoa pode dizer, não, eu não quero que ninguém saiba que eu sou um bom pagador. Está bom. Notifica, fala que não deve saber. Mas, pelo menos, coloca uma viabilidade em qualquer país. Funciona assim. Muitos de nós viajam, chegam a outros países, chegam lá, vão comprar alguma coisa. Existe um acesso eletrônico a um cadastro positivo para as pessoas, evidentemente, que já compraram. Naquele país existe um registro automático, funciona muito bem, muito rápido. Duplicata eletrônica é um registro nacional, global, de duplicatas, de recebíveis, inclusive recebíveis de cartão de crédito, etc. Isso vai facilitar muito o uso dos recebíveis como garantia. O nome é duplicata eletrônica, mas, na realidade, é muito mais do que isso. São toda uma série de recebíveis. A mudança na alienação fiduciária é para permitir, de fato, uma execução mais rápida e mais garantida, de maneira que não haja uma procrastinação que, na realidade, inviabilize a execução de garantias. A mudança da lei de falência, ou a lei de recuperação judicial, dá dois exemplos, um deles, por exemplo, criar a possibilidade de entidades financeiras concederem crédito para uma instituição em recuperação judicial, mas este crédito está em uma situação de prioridade em relação aos demais créditos, evidentemente, para que alguém se voluntarie a emprestar para uma empresa de recuperação judicial. Tem alguma razão, porque, se entra no processo, não há empréstimo, a empresa tem dificuldade de se recuperar. Portanto, é algo em discussão, um grupo grande, que tem representantes do setor público e privado, trabalhando, escritórios de advocacia, etc., e será amplamente discutido pela empresa no Congresso Nacional. A letra imobiliária garantida, que já foi feita também, viabilizando a criação de um instrumento para financiamento a prazo maior dos imóveis e crédito imobiliário em geral, e fortalecendo o mercado. Outras medidas de, vamos chamar de desburocratização, o e-social, o SPED, etc., redezinho, vou sumarizar também, para não gastarmos muito tempo, no e-social é uma forma de se cumprir todas as obrigações sociais, a empresa, por exemplo, eletronicamente, de uma forma rápida e eficaz. E pagamento de impostos, é um outro exemplo. Segundo medidas do Banco Mundial, hoje a média de tempo gasto por empresas no Brasil, média nacional para pagar impostos, é cerca de 2.600 horas por ano. A ideia, no intervalo de um ano e meio, baixar isso para 600 horas, a primeira etapa. Abertura e fechamento de empresas. Na cidade de São Paulo, hoje, média registrada, gasta-se 101 dias para abrir uma empresa. É muito. A meta é trazer isso para três dias. Isso são alguns exemplos do processo de desburocratização do país. O nome, um pouco desgastado, por isso que não está se usando muito, porque já houve até lá atrás um uso dessa marca, etc., que não foi muito eficaz. Mas o fato é que as medidas estão sendo tomadas e está em andamento, andando a um ritmo bastante forte. Portal único do comércio exterior. De novo, um processo onde, por exemplo, o exportador possa preencher, num portal único, em pouco tempo, todas as suas obrigações e apresentar toda a documentação digitalmente para exportação. Quando chega no porto, aí o embarque pode ser praticamente imediato, na medida em que está tudo já resolvido, economizando o tempo de armazenagem, etc., e custo, em última análise. A mesma coisa na importação. A mercadoria está vindo para o Brasil no navio, por exemplo, ou mesmo, se há alguns casos de transporte aéreo, ou rodoviários, se for na América do Sul, e isso aí pode ser tudo objeto de um preenchimento eletrônico, de dados alfandegários, etc., de maneira que, quando chegar no Brasil, já está liberado, ou quando chegar no porto para sair do Brasil, também já liberado. Outro exemplo é a reforma trabalhista. De novo, vamos usar novamente o Banco Mundial, que mede a flexibilidade do mercado de trabalho. O índice do Banco Mundial mede, de um lado, aqui, quanto mais alto, maior a flexibilidade. E, portanto, nós olhamos aqui o Brasil, classificado aqui, ao lado, entre a Rússia e o México. Um país que tem grande flexibilidade, os Estados Unidos. A Colômbia tem flexibilidade. O Japão, que é conhecido por aquela questão de trabalho, para a vida toda, etc., mas é mais uma questão cultural, porque o Japão tem, na realidade, grande flexibilidade do mercado de trabalho. A China, já sabemos disso, é um fator mais conhecido, mas é interessante saber que, no Japão, é mais flexível do que a China ainda, apesar de toda a proteção que a empresa voluntariamente oferece aos seus funcionários, etc. Isso é medido pela dificuldade para contratar novos empregados, rigidez de jornada, dificuldade para demitir, excedente de mão de obra, período de aviso prévio e encargos trabalhistas devidos na demissão. Portanto, isto mostra que, de fato, o Brasil precisa fazer a reforma trabalhista. Essa reforma, como sabemos, já está em andamento, terceirização é uma parte dela, é importante. Essa discussão do que é atividade de meio, o que é atividade de fim, é muito complicado. Existe uma série de exemplos impressionantes nesse aspecto. Por exemplo, a empresa que opera determinados produtos, produz determinado tipo de produtos minerais. Então, nós temos que analisar a situação de empresa, por exemplo, que tem que usar explosivos. Então, isso é uma coisa eventual. A empresa não pode usar explosivos constantemente, em alguns momentos. E é uma atividade altamente técnica especializada. Então, existe uma empresa especialista explosivo. Para aquela empresa, o operador de explosivo é atividade de fim. está na atividade de fim. Para a empresa de mineração, não. Ela não contrata explosivo como o seu negócio. Ela usa o operador de explosivo de vez em quando. O problema é que, nas decisões até agora judiciais, isso tem sido considerado atividade meio, fim da empresa. E atividade, de fato, fundamental da empresa. Então, não se pode terceirizar. Em resumo, a terceirização é muito importante. A questão do acordado prevalecer sobre o julgado, que é um novo processo, também fundamental. Em resumo, esta é uma reforma da maior importância. Se nós olharmos aqui o exemplo alemão, nós vamos ver na Alemanha, depois da reforma trabalhista, onde houve o fim da restrição sobre jornada semanal, por exemplo, e o piso salarial. Deixou de haver piso salarial na Alemanha. Houve a redução do seguro-desemprego. E isso foi transformado em um incentivo para abertura de negócios. E passou a se sancionar aquelas pessoas que passaram a extrair repetidas recusas de oferta de trabalho. Então, o que acontece? Se liberou-se muito o mercado de trabalho na Alemanha. Ao contrário do que se esperava, não é? No primeiro momento, desculpe, na Alemanha o desemprego caiu. Taxa média de desemprego. Note bem. E o pico foi em 2004. Quer dizer, aqui foi a crise, como vemos, em 2008. Aumentou muito o desemprego na Alemanha. É. Mas se nós compararmos aqui, nestes últimos 11 anos, vamos ver que caiu muito o desemprego, subiu um pouquinho na crise e voltou a cair. O desemprego mesmo. Então, o resultado da flexibilização trabalhista na Alemanha foi a diminuição do desemprego. Outro dado da maior importância. Se esperava de que o desemprego, o emprego, melhor dizendo, fosse dar apenas período parcial, etc. Não. Flexibilização e mesmo a terceirização permitiu a criação de empregos período integral. Então, nós vamos ver na Alemanha, aqui, de 92 a 2003, em azul, em empregos período integral. Como caiu. Caiu. E período parcial subiu. Depois da reforma trabalhista, inverteu. O crescimento dos empregos com período integral superou o dos empregos com período parcial. Por quê? Porque a atividade econômica ficou mais robusta, as empresas voluntariamente optaram por contratar mais gente em período integral. Um outro ponto que eu quero mencionar é a reforma da TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo do Banco Central. Foi criada agora a TLP, que é a taxa de longo prazo, que vai ter vigência a partir do mês de janeiro. É uma nova remuneração do BNDES, afeta os novos empréstimos a serem concedidos a partir de janeiro de 2018. Os antigos continuam na metodologia atual. A nova TLP será o IPCA, inflação, mais juro real. O juro real, baseado em uma taxa de mercado, decidiu-se pelo uso da NTNB. Inicialmente, o processo começa com a TJLP atual e calcula-se a TJLP, que é atual em janeiro de 2017, como um percentual da NTNB. E durante o ano, aquele percentual é que é mantido, pois a taxa passa a ser corrigida pela NTNB, para novos empréstimos. Alguém que tomou um empréstimo a uma taxa, essa taxa permanece. Transição total de cinco anos. Quais são as expectativas, os objetivos com esta mudança? Em primeiro lugar, uma queda sustentada da taxa de juros estrutural. Por quê? Porque ela aqui vem combinada com ajuste fiscal, vem combinada com a diminuição do tamanho do Estado na economia. Para os senhores e a senhora terem uma ideia, o Estado na economia brasileira, hoje, o governo federal, representa cerca de 20% do PIB. Em 1991, era 10,5%. Se nada for feito, nada fosse feito, chegaria a 25% do PIB em 10 anos. Com a aplicação do teto, dos gastos, e todas as medidas para tornar o teto algo fatível, insustentável, nós teremos 15% do PIB. Uma diferença impressionante. Isso deve levar a uma queda da taxa de juros estrutural da economia. Com a queda da taxa de juros estrutural da economia, mesmo com a subida do percentual da NTNB, quer dizer, mesmo depois de cinco anos, quando a TJLP atingir 100% da NTNB, possivelmente nós teremos, se tudo continuar nesse ritmo, a NTNB num valor menor. Fomenta o financiamento privado de longo prazo, melhora a dinâmica da dívida pública, alinha interesses, todos passam a estar alinhados com ajuste fiscal, porque hoje, eu entendo, todos somos muito bem intencionados, é evidente, etc., todos, inclusive aqueles que tomam dinheiro subsidiado do BNDES. Mas, tem aí um certo dilema, às vezes, ele tomou a taxa do BNDES de juros, uma taxa subsidiada, quanto mais taxa real de juros tiver a economia, maior o subsídio, etc. Em resumo, alinha-se todos os interesses, todos passamos a ser sócios do ajuste fiscal e, em última análise, crescimento sustentado do Brasil. E há impacto imediato sobre as expectativas e o custo de financiamento e, em última análise, antecipa a convergência da taxa de juros, que é as taxas de juros do crédito direcionado e do crédito de mercado. Hoje, por exemplo, se nós olharmos aqui do lado esquerdo, nós vamos ver que, com a queda da Selic, ou com o aumento da Selic, e, se olharmos mais recentemente, a queda da Selic, desculpe, a queda da Selic aqui, nós vamos ver que o crédito livre caiu fortemente. Caiu a Selic, o crédito livre caiu junto, é verdade. O direcionado cai menos, o direcionado reage menos a isso. Em resumo, olhando aqui, quanto maior for a participação do crédito direcionado, menor o impacto da evolução da Selic na economia. Portanto, é muito importante que agora nós já tenhamos isso decidido. Por quê? Porque isso, inclusive, leva, como sabemos, o mercado antecipa. Na medida que já tem esse direcionamento, nós teremos cada vez mais um fator de estabilização da economia e de queda da taxa de juros estrutural. Concluindo, portanto, nós vamos falar um pouco sobre taxa de crescimento esperada, que é o potencial de crescimento, em alguns países chama-se tendência. Se nós olharmos o crescimento dos últimos 20 anos no Brasil, isso é dado, é factual, o crescimento do PIB, 3,3%. Está aqui. Existiram algumas evoluções demográficas, como mostramos, o brasileiro vive cada vez mais. Isso é um negócio interessante. Por quê? Porque o brasileiro vive mais de um lado, mas, por outro lado, a taxa de demografia está caindo. Os casais estão tendo hoje menos filhos do que tinham há 20 anos atrás, há 40 ou 50 anos atrás. Então, o que acontece? Acontece. Com isso, a evolução da população diminui, e isso leva a uma queda do PIB potencial. Não necessariamente do per capita, mas do PIB potencial do país. Mas o efeito China, a China crescia muito, importava muito a matéria-prima do Brasil, hoje o crescimento. É um dado altamente teórico, todos nós sabemos disso, o PIB potencial não é algo, objeto de cálculo preciso, mas se nós supusermos aqui uma queda de 1%, nós podemos trabalhar aqui com o PIB potencial de 2,3%, pode ser 2,5%, pode ser 2,1%, etc. Agora, sem reformas estruturais que não a estabilização fiscal. Estabilização fiscal, sim, porque é importante para a economia sair da recessão e voltar a crescer. O problema é como crescer mais. Tem um outro efeito. do ajuste fiscal que vai além da estabilização, que é o que eu mencionei até agora, que é o seguinte, no momento em que o PIB brasileiro está crescendo, há uma taxa, vamos supor, no potencial. Mas, no momento em que o tamanho do Estado brasileiro vai para 25% do PIB é uma coisa, no momento em que, ao invés disso, ele vai para 15%, saindo de 20%, o que acontece? Se nós vamos de 20% para 25%, o Estado, em última análise, está expulsando o setor privado, o setor produtivo da economia, equivalentemente a uns 5% do PIB. é o chamado crowding out, termo clássico da literatura. Ao contrário, nós temos, no Brasil, agora, com a trajetória de queda, um crowding in, isto é, o setor público cai de 20% para 15% do produto, deixando mais recursos para financiar o investimento e o consumo. Então, isso deve levar a um aumento deste potencial. A nossa equipe econômica, que é muito sofisticada, etc., fez alguns cálculos aqui. Eu pedi para não colocar aqui o número, porque esse é um cálculo tão impreciso, etc., que é sujeito a grande questionamento. Falei, vamos simplificar? Vamos simplesmente deixar claro que ninguém questiona o que aumenta o crescimento do potencial. Agora, por que aumenta? É muito simples. É evidente que, se olharmos os dados, é evidente que a propensão à poupança do setor produtivo é maior, da sociedade é maior do que a do governo, que tem um dado histórico, isso, se trabalharmos nas últimas décadas, o total de investimento do governo é menor, por pressões normais, de distribuição social, previdência social, por exemplo, e tudo isso, e todas as outras questões sociais. Então, na medida que há mais recursos, o país cresce mais, na medida que possa haver mais recursos dedicados ao investimento e ao consumo. E as reformas microeconômicas também, levando a uma taxa superior. Apesar que não está aqui, os nossos estudiosos lá, etc., e eu olhei bastante esses modelos, essas projeções, etc., eu acho que, de fato, nós podemos ver aqui um crescimento da taxa potencial do país nos próximos anos, tudo tendo continuidade substancial, podendo chegar aí próximo de 1,5%, 1,3%, 1,7%, 1,2%, 1,6%, o que for. Mas, em resumo, aproximando, portanto, o crescimento potencial do Brasil, de patamares, aí sim, que vai fazer uma diferença enorme no padrão de vida, acima de 3,5%, e, portanto, apesar da demografia, apesar da China colocando num patamar superior à média histórica, e, quem sabe, até mais próximo dos 4%. Comentários finais. Estamos tomando as medidas necessárias para garantir a estabilidade. Esse é o primeiro pato. Os fundamentos econômicos têm melhorado. Já houve uma queda do custo de financiamento do governo, despesa com juros, como já mostrei, a primeira coisa. A taxa de confiança tem aumentado muito. Alguns indicadores antecedentes já são de crescimento. Quais indicadores antecedentes? Alguns clássicos. Produção do papelão do lado, para a embalagem. Já está crescendo consistentemente. Consumo de energia crescendo consistentemente. Outros dados aí, questões de pedágio também. mostrando este crescimento. Em resumo, já existem indicadores antecedentes. A produção industrial, no dado, mês a mês, já subiu um pouquinho, evidentemente, em relação ao ano passado, pelo fenômeno que mostrei. Ainda não. Vendas de automóveis e de veículos automotores também já cresceu. Em resumo, já existem indicadores aí de que o país está crescendo. O governo está comprometido com a redução do papel do Estado e com ambiente favorável à produção. Isso é importante. Nós temos um grupo de trabalho conjunto, Banco Mundial, técnicos do Ministério da Fazenda, trabalhando intensamente. Isso começou em setembro do ano passado, quando eu tive uma reunião com o presidente do Banco Mundial e a diretoria, e acertamos um acordo de cooperação importante. Foi um gesto, inclusive, relevante do Banco Mundial. Ficou impressionado com a disposição do Brasil de enfrentar isso e de usar, desculpe, as medidas do Banco Mundial como referência. Então, eles vieram e têm técnicos trabalhando ininterruptamente, juntamente com os técnicos da área econômica, visando exatamente fazer todas as mudanças fundamentais para aumentar a taxa de produtividade e o potencial da economia brasileira. As reformas estruturais vão aumentar a produtividade. O Brasil, portanto, está construindo um caminho para um novo ciclo de crescimento. Temos aí outras questões importantes, como investimento em infraestrutura, abertura para o setor privado, já foram feitos quatro aeroportos, já existe uma lista de 33 projetos prioritários em andamento, existem outras discussões relevantes com órgãos regulatórios, viabilizando ter ainda uma privatização maior e um investimento maior pelo setor privado, portanto. Resumo, é uma agenda intensa de trabalho, mas que a reação dos indicadores econômicos, dos índices de confiança do CDS, do Credit Default Swap do Brasil, o Risco País e outros indicadores, mostram claramente que existe cada vez mais uma confiança grande de que a economia brasileira está indo na direção correta e as previsões do crescimento na margem, isto é, final do ano, sobre final desse ano. E o crescimento, o ritmo de crescimento entrando em 2018 já são extremamente encorajadores. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Vamos em frente. Muito obrigada, ministro. Obrigada a todos ainda pela presença. E agora a gente vai começar a nossa sessão de perguntas e respostas via WhatsApp. Para quem não tem o número, anota aí 11 9807 1922. Então, para participar, só enviar a sua mensagem, ok? Então, agora, para começar, eu gostaria de convidar ao palco para fazer essa moderação das perguntas e respostas o diretor do Departamento de Pesquisa e Economia do Banco Bradesco, o senhor Fernando Honorato, por favor. Está aí, nós acabamos de acompanhar ao vivo a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na quarta edição do Brasil Investment Forum. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou aos investidores que participam do evento que o processo de endividamento das famílias brasileiras já começa a apresentar queda, o que gera mais estabilidade para o país. O ministro da Fazenda também apresentou alguns gráficos que mostram uma evolução do produto interno bruto aqui do Brasil, o PIB, e que isso mede o desempenho atual da nossa economia. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações do Poder Executivo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.